Muito bem, meus amores, vamos corrigir agora o nosso trabalho de história, mas antes da correção, nós vamos fazer o que está no roteiro aí, tá? É o exercício que eu vou passar para vocês aqui no quadro que já está no roteiro, tá bom? Então vamos lá. Perdão. Número, antes do número, né? Nome da escola, colégio, nascimento, Rio, que é o nosso estado, 23 de outubro de 2020. Aí nós vamos colocar aqui, revisando, tá? Revisando. Por uma linha, número 1. Tá, número 1, marque a resposta correta. Então, marque a resposta correta. Marque a resposta correta e nós temos aí, por uma linha, letra A. Príncipe. Príncipe. Regente. Príncipe e regente que ficou no Brasil. Para. Para. Admi. Não tem aí, tá, gente? Administ. Dar. O. País. Príncipe e regente que ficou no Brasil para administrar o país. Aí vocês vão pular aí. Uma linha, eu vou apagar para colocar as opções. Tá bom? Vamos lá. Dá uma paradinha no seu vídeo, copia essa parte e depois volta para terminar. Vamos lá, então. A primeira opção é... Dom, João, sexto. A segunda opção é... Dom, Pedro. E a terceira opção é... E a terceira opção, se você der no seu caderno, você coloca lá, tá? Se não der, você pode fazer como eu fiz aqui. Dom... Manoel. Dom, Manuel. Aí você vai marcar para mim aí qual é a opção e já já eu vou corrigir. Eu vou colocar a letra B. Os políticos portugueses, portugueses, os políticos portugueses pretendiam... 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 Eu vou sair da frente. Pretendiam... Transformar... 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 Os políticos portugueses pretendiam transformar... Transformar... O... Brasil... Em... Os políticos portugueses pretendiam... Transformar o Brasil em... Uma linha... Uma... República... Uma república... Ou... Em... Ou... Uma... Ou... Em... Em... Uma... Uma... Ou... Colônia... Os políticos portugueses pretendiam transformar o Brasil em... Uma república ou em uma colônia. Então... Vamos lá... Agora... Para a correção... Você para seu vídeo... Copia... E... Volta para corrigir. A primeira pergunta... A primeira pergunta foi... O príncipe regente que ficou no Brasil para administrar o país... Foi... Dom... Pedro. Esse foi o príncipe regente. Os políticos portugueses pretendiam transformar o Brasil em... Uma colônia. Isso aí. Depois virou uma república porque eles ficaram com raiva, né? Tiveram uma revolta aí. Agora vamos para a questão... Número 2. Para seu vídeo, faz tudo o que tem que fazer e depois volta. Para lá... Número 2... Na questão número 2 nós temos aí assim... É... O enunciado é um pouquinho grande, né? Qual foi... Qual foi... A... Pretensão... Qual foi a pretensão... Da... Corte... Portuguesa... Qual foi a pretensão... Da... Corte... Portuguesa... Qual foi a pretensão... Em... Relação... Relação... Relação ao... Relação ao... Brasil... Qual foi a pretensão da Corte Portuguesa em relação ao Brasil... Após... Após... A... Volta... Da... Família... Real... A... Real... A... Portugal... A... Então... Você dá uma paradinha... Copia essa pergunta... E volta para a resposta... Vamos lá então... Então a pergunta está ali... Né... Qual foi a pretensão... Da Corte Portuguesa em relação ao Brasil... Após a volta da Família Real a Portugal... Isso vocês vão encontrar lá... Eu disse para vocês no texto da Independência... Então a pretensão era... Que o Brasil voltasse novamente à condição de colônia... E que Dom Pedro voltasse para Portugal... Então nós vamos responder aí... Que... O... Brasil... Que o Brasil... Voltasse... Voltasse... Novamente... Novamente... A... Esse A com uma crase... Tá? Ou acento grave... Condição... Condição... De... Colônia... E que... Dom Pedro... Dom Pedro... Dom Pedro... Voltasse... Voltasse... Para Portugal... Para... Portugal... Isso... Então ó... Eu disse que nem a pergunta e nem a resposta eram pequenas... Então... É... Qual era a pretensão aí? A pretensão era essa... Que o Brasil voltasse novamente à condição... De colônia... E que Dom Pedro voltasse para Portugal... Então era isso que eles pretendiam... Gente... Pretensão... É o que eles queriam... Tá? Então... Eles queriam que acontecesse isso... Essa é a resposta... Agora nós vamos para... É... A correção do nosso livro... Certo? Então... Fiquem atentos aí... Que já já a gente vai... É... Pro livro... Tá... Vamos lá então para a... Página 168 do nosso livro... Na página 168 eu disse para vocês o número 1... É... Observe o mapa do Brasil e pinte os estados em que se desenvolveram as atividades mineradoras... Então os estados... Eu disse para vocês... Ficaram muito mais fácil... Porque já está com o nome dos estados aí no mapa, né? Então vocês vão pintar esses aqui, ó... Eu vou botar os nomezinhos aqui... Minas Gerais... Esses são os estados que você tem que pintar... Minas Gerais... Goiás... E... Mato Grosso... Mato... Grosso... Aí alguém vai falar assim... Tia, mas tem dois Mato Grosso ali... Mato Grosso... Não Mato Grosso do Sul, tá? Fica atento aí para você não pintar o lugar errado... É só Mato Grosso... E o nome está lá no texto, na página 167... Número 2 aí... Na questão número 2... Organize as sílabas e descubra o nome do país que se beneficiou com o ouro brasileiro... Isso também está no texto e já fica fácil... Talvez você não precise nem desembaralhar... É Inglaterra... In-la-te-ra... Muito bem... Depois... Responda aí... Por qual motivo a Inglaterra ficava com boa parte do ouro explorado no Brasil? Por quê? Vamos responder aí... Vou botar o que estava aqui no meu livro e você pode olhar lá no texto, tá? Lembrando, nós aprendemos essa semana porquês, hein? Por quê? Junto para a resposta... Início da resposta... Porque a letra maiúscula Inglaterra... Porque a Inglaterra... Produzia... 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 E... Vendia... Produzia e vendia... Mercadorias... Mercadorias... Vírgula, tanto para o Brasil, ó, tanto quanto é o que nós aprendemos na outra aula anterior, é, curso dos porquês, hein? Tanto para o Brasil, quanto para Portugal, certo? Isso aí, agora nós vamos para a página 169 e depois nós vamos fazer a 171, tá? Vamos lá. Vamos lá, página 169. 169, número 3, marque corretamente. O quinto era, aí a gente vai relembrar lá o que a gente aprendeu, né, antes no outro bimestre. O quinto era, o imposto que os portugueses deveriam pagar aos brasileiros todos os meses ou o imposto cobrado por Portugal correspondente a 20% do ouro. O imposto que era pago aí a Portugal, né, que ele cobrava de 20%. Número 4. Bom, eu vou dividir aqui porque é uma resposta pequena, então dá para dividir o quadro. Seguindo os mesmos, né, o mesmo caminho do quadro 1 no quadro 2, você achará a resposta. Quem foi responsável pela descoberta do ouro no Brasil? Então, o caminho, você vai fazer seguindo aqui, ó, o mesmo desenho que está ali, você vai seguir as letras. Então, vai ser B, A, N, D, E, I, R, A, N, T, E e S. Que a palavra é Bandeirantes. Isso aí. Esse era o caminho. Número 5. Vamos pôr o número 5 aí do lado. Número 5. Pinte o quadro com a resposta correspondente. Letra A. A mineração do ouro dependia dos indígenas, dos escravos ou dos europeus. Qual é a resposta correta? Escravos. A mineração dependia aí dos escravos. Letra B. Na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas, o quê? Amarradas, fora da água ou dentro da água. Bom, na época da mineração, eu disse pra vocês que o minério, né, era encontrado, que o garimpo era feito dentro dos rios. Então, como que os mineradores ficavam? Dentro da água. A maior parte do dia eles passavam com as pernas dentro da água. Falta aí a número 6 e a número 7 dessa página ainda. Vamos lá. Número 6. Bom, a número 6 diz assim. No século 17, os bandeirantes descobriram jazidas de ouro, né, locais onde tinha muito ouro, na região das Minas Gerais. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. Eu falei sem terminar de ler a pergunta. Então, jazidas, tá? Vocês vão procurar no dicionário aí o significado da palavra jazidas. Tenho uma sugestão de resposta, porque como você vai procurar no dicionário, é uma resposta pessoal. Eu vou colocar a minha sugestão, se a sua estiver batendo parecida com a minha, não precisa mudar, tá? Então, vamos lá. Jazida, jazida é um depósito, depósito natural. Depósito natural de substâncias úteis, vírgula. Inclusive, inclusive, pois combustíveis, combustíveis naturais, naturais, tá? Então, isso aí é o que está no dicionário, de acordo com o meu livro. Se a sua resposta foi outra, está parecida, mais ou menos, isso aí você não precisa pagar, tá? Não precisa trocar. Agora, se a sua não tiver nada, 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 nada a ver, aí você pode trocar se você quiser, tá? Fica à vontade aí, porque essa é uma resposta pessoal. Número 7. O declínio da mineração aconteceu por quê? Primeira opção, porque os portugueses proibiram a exploração do ouro. Segunda opção, porque a Inglaterra invadiu as minas para pegar todo o ouro. Ou porque os mineradores não tinham tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior. Bom, eu expliquei bem aprofundado isso aí. É a última questão, tá? Então, como os mineradores, né, não tinham condições aí, dinheiro para ter máquinas e aparelhos que entrassem mais nas montanhas, mas eles acabaram, né, não tendo grandes condições, por isso aconteceu o declínio do ouro. Então, o declínio, né, vamos relembrar, é a queda, né, a descida. É isso aí. Agora a gente vai para a última página, que é a página 171. Bora lá, gente, para a nossa última página, a página 171. 171, número 1, que já é outro exercício, né? Pinte os retângulos que indicam quem fazia o comércio na região das minas. Bom, quem fazia o comércio na região das minas aí? Aí nós temos negros libertos, mulatos, tudo isso está listado lá no texto, tá? Os indígenas, opa, os indígenas e também os brancos pobres. Então, nós vamos pintar aí os seguintes quadrinhos. Negros libertos, mulatos e os brancos pobres. Os indígenas não faziam o garimpo aí das minas, tá? Não viviam, né? Não fazia nada de comércio aí nas regiões das minas. Número 2. Número 2, usa as palavras no quadro e complete corretamente o texto. Aí nós temos mercadorias, negros de ganho, que é de uma resposta só, deslocar, vilas, liberdade e cidades. Então, o texto está aí assim. Alguns escravos eram chamados de escravos, é a primeira resposta, escravos de ganho. Escravos de ganho. Porque trabalhavam vendendo mercadoriais e tinham maior liberdade para se deslocar pelas vilas. Pelas vilas e cidades. Isso também está no texto, no último texto que nós vimos ali na página 170. Ainda faltam o número 3 e a número 4, tá bom? Bom, vamos lá. A questão número 3 é para vocês completarem a sequência e descobrir aí o século em que a população mineradora se desenvolveu bastante. Então, a gente vai completar aí, ó. Tem o século XV, século XVI, século XVII. O último que está faltando é o século XVIII, que você vai completar aí. Século XVIII, tá? Então, complete a sequência e descubra o século em que a população mineradora se desenvolveu bastante. Foi nesse século aqui. Era o que estava faltando. Foi nesse século que a população se desenvolveu. Número 4. Complete o texto e resolva a cruzadinha. Para não precisarem abandonar a região das minas, muitas pessoas passaram a plantar alguns produtos como... Aí eu vou completar aqui, mas são as palavras que você tem que colocar na cruzadinha, tá? Então, assim... Milho é a primeira. Milho. Feijão. Feijão. Mandioca. Mandioca. E... Mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal. Portugal. É a última aí. Também eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. Na cruzadinha vai ficar mandioca, milho, feijão e Portugal lá no cantinho. Tá bom? Então, esse aí foi o nosso exercício, nossas atividades sobre o assunto de hoje de história. Daqui a pouco nós vamos ter ética e cidadania e nós vamos ter também português. Então, você vai parar seu vídeo, vai fazer as condições. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, leia novamente o texto, volta também no vídeo. Vai ser legal e interessante. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, nossa aula de ética. Ética. Beijos.